Leitura do livro de Tobias 11, 5 a 17 Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse Estou certo que seus olhos se abrirão Aplica-se nos olhos o fel do peixe O remédio fará que as manchas brancas se contraem Se despedem dos olhos Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz Ana correu e tirou seu pescoço do filho e disse Volte a ver, meu filho, agora eu posso morrer E chorou Tobias levantou e tropeçando atravessou a porta do pai Tobias foi ao seu encontro, tendo da mão o fel do peixe Soprou nos olhos segurando e disse Confiança, pai, derramou o remédio e esfregou Depois com ambas a mão tirou as peliculas do canto dos olhos Então Tobias caiu as pessoas chorando e dizendo Eu te vejo, meu filho, doido dos meus olhos E acrescentou Bendito seja Deus, bendito seja seu grande nome Bendito seja todos os seus santos anjos por todos os séculos Porque se lhe encastigou, agora vejo o meu filho Tobias A seguir, Tobias entrou com Ana em sua casa Louvando e bendizendo a Deus em alta voz por tudo o que tinha acontecido E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem dele Por obra do Senhor Deus Como havia trazido ele E como tinha se casado com Sara, filho de Raquel Aliás, ele já se aproximava das portas Tobit e Ana alegrar-se muito e saíram ao encontro da Nora As portas da cidade Vendo a dar para os largos Com toda a firmeza e sem ninguém conduzido pela mão Os inimigos se admiraram Diante deles, Tobit levantava e bendizia a Deus em alta voz Por ter sido misericordioso para com ele Por ter aberto os olhos Aproximou-se de Sara, mulher de seu filho Tobias Abençoe e disse Bendito seja minha filha Bendito seja teu Deus, filha Que te trouxe para junto nós Abençoado seja teu pai Abençoado meu filho Tobias E abençoado seja tu, minha filha Entra em tua casa com saúde A ti bênção e alegria Entra, minha filha E naquele dia Foi grande contentamento Em todos os judeus que se encontravam em Nínive Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus